E olha, um desfile de bonecos gigantes no centro de Teresina deu o pontapé na programação do 5º Festival Internacional de Bonecos do Piauí, que iniciou na segunda-feira. E o evento traz ainda espetáculos gratuitos, né, diariamente, lá no Riverside Shopping e nos céus da Zona Norte e da Zona Sul, de 1º a 6 de julho, aqui na nossa capital. E aí, pra saber mais, olha só quem tá aqui na nossa sala, recheando aqui de muita alegria, informação e cultura. Uma das organizadoras, que é a Thalita Monte, né, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao Pode Entrar. E a presente é os demais, que no caso é o Gerardo Potes, né, e Leonor Amélia Pérez, do grupo La Casa de los Titeres, é isso? Titeres. Titeres, olha aí, Catimba, o nome, Teatro de Bonecos da Colômbia. Primeira vez no Piauí? Primeira vez. Que maravilha, né, lembrei da Thalia, da novela, né, Gaete? Os colombianos aqui maravilhosos. E aí, o que é que estão achando da nossa terra, que também é cheio de cultura, assim como na Colômbia, né? Sim, de verdade que sim. Nós estivemos, em anos passados, em Bauru, também em um festival internacional de bonecos, como dizem vocês. Muito contentos, a verdade é que nos ha conmovido muito o que se está fazendo e a fluência do público, né? É tão importante essa formação de públicos para um arte tão bello, como esse é o de os titeres, o de os bonecos. Muito bom. E o Gerardo, o que você trouxe pra gente? Conta aí, eu quero conversar mesmo com os colombianos. Ah, eu vou falar. E eu não sou Gerardo, sou Cachimba. Ah, Cachimba, você, ó, é simplesmente, vem cá, pois vem cá. Cachimba é... Cachimba, você simplesmente, a minha produção, a minha produção aqui errou. Muito feliz, muito contento de estar aqui, em este quinto festival. Muito bem recebidos, muito lindo trato para nós. E uma cidade muito hermosa, muito parecida com a nossa cidade. E nos sentimos em casa. Que ótimo, aqui é pra você se sentir em casa mesmo. Desculpa aí, corrigindo, porque a gente tem um produtor aqui, a Eduarda, né? Aqui, ela botou três nomes aqui, tá tudo errado, mas tá ótimo. Sim, simplesmente Cachimba. Sem problema, Cachimba. E aí me conta, você, Thalita, organizadora desse festival, que vem fazendo aí, nessa edição, né? Participação de grupo de teatro, muita coisa bacana. E é um convite a toda a família piauiense, né? A toda a família piauiense. Nós estamos no quinto festival. Esse ano o festival é financiado pela Lei Paulo Gustavo, né? Através do governo federal e do governo do estado. E a partir desse financiamento, a gente consegue espalhar o festival por muitos lugares de Teresina, né? Teresina se torna a capital dos bonecos, de 1º a 6 de julho, né? Esse ano. E durante os dias, nós temos grupos se apresentando em escolas públicas, comunidades rurais, abrigos, lar de idosos. Então, a filosofia do festival é democratizar o acesso a essa arte. E todas as noites no Riverside Shopping, a partir das 19 horas, né? Então, são grupos de diversos países. Olha que tudo. Nós temos México, Colômbia, Argentina, temos também Brasília, Ceará, Rio Grande do Norte, São Luís. Além dos grupos aqui do Piauí também, mostrando pra Teresina e pra toda a população daqui e de outros lugares, o quanto é dinâmico e lúdico a linguagem artística dos bonecos, que alcança todas as idades. E eu vou convidar agora a minha amiga Paola Bracho, sente aqui, Paola Bracho, né? Com o quadro boca a boca, pra assistir junto comigo e degustar dessa apresentação, né? Que a gente vai... qual vai ser a apresentação agora pra gente sentir um pouquinho esse spoiler? É uma história que não tem palavras, muito poucas palavras, é uma história de amor, onde Wander e Maria, que estão enamorados, atuam a não estar-lo, porque há outro amor que nasce em meio da obra. Minha gente... Então, essa é uma obra sem palavras, mas um momento... Muita história da vida real. Vamos só focar aqui a câmera pra ficar na mão deles mais pertinho, pra que as crianças que estejam em casa entrem no clima e consigam entender realmente, né? É um, é dois, é três e... já, Paola! É um, 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 é um Que legal! Muito bacana, o que quiser conferir na íntegra, né? Já está convidado, vamos reforçar mais uma vez aí sobre a data, o horário, para que todos possam conferir a programação completa, né? É, a partir das 19h, sempre no Riverside Shopping, até sábado, temos dois espetáculos por noite. Além do espetáculo, a gente tem uma exposição de bonecos, mostrando como é a feitura, o processo, os vários tipos de boneco, as formas de manipulação. Temos também uma feira, inclusive, porque o festival esse ano inova, trazendo a parte da acessibilidade com muita força e muita frequência. Nós temos a equipe da empresa Sonora fazendo audiodescrição, temos intérpretes de libras, temos a programação em braile, temos o empréstimo também de fones anti-ruídos para crianças e para adultos que tenham hipersensibilidade, né? Então, colocar um festival na cidade é também torná-lo acessível para todas as pessoas, independente das suas especificidades, né? Então, a gente vem com esse diferencial e temos muitas parcerias, como as universidades UESP, UFIP, porque a gente também, além das apresentações, a gente leva a discussão da importância da cultura, da salvaguarda do teatro de bonecos como uma linguagem artística que precisa ser preservada e multiplicada na cidade, né? Muito bacana. É um evento, né, gente, que a gente sabe que está acontecendo uma edição, mas era bom que acontecesse com uma rotina constante para que a gente possa degustar cada vez mais dessa enriquecedora cultura que é para todos nós, piauienses e quem passar por aqui, né? Quero parabenizar vocês, né, ó, mil palmas, né? A Maria também, a boneca, e como é o nome do boneco? Eu esqueci o bonequinho. O nome del títere? O personagem, foi dormir ele. De Cachimba, seu nome. Cachimba, como é o nome do... Wonder. Bye, bye, Wonder. Bye, bye. Maria, você é tímida, mas é bem romântica, né? Gostei de você, querida. Manda um beijo aqui para o Lobracho. E a gente se encontra lá no Shopping Riverside, tá, Alita? Parabéns para você também, obrigada. Adorei o seu brinco de caju, você é a cultura em forma de gente, adorei demais, quero saber de onde é o brinco para a gente trazer aqui para o programa de caju. Beijo, gente, sucesso. A gente agradece também a TV Antena 10 por estar sempre compartilhando o que acontece de cultura nessa cidade. É uma honra, a gente agradece demais e estamos aqui com as portas abertas para voltarem sempre, tá bom? Obrigada, tchau. Tchau, tchau.